Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Pera, vamos fazer LOL deles juntos e ver se a gente vai ser legal. Peraí. Mas é eu contra você ou eu e você? Não, eu e você. Eu e você, é. Vou botar emote only, chat, vocês ajudam aí com os emotes, viu? Ah, pode ajudar nos emotes? Pode. Corrido de... Singed? Não, mas... É alguma coisa de vírus, virulento pelo ar, né? Ah, Twitch. Ah, é Twitch, Twitch, na verdade. Poderia ser a Zé, porque ela é de Zaun, né? E Zaun é... Por que que é isso aqui? Não entendi também. Ah, porque o Twitch, ele é meio... Poucas ideia, né? Esse aqui é a Faça. Pra um? Não. É o Graves? É o Graves mafioso. É. Ou era Balma mafioso ou o Graves mafioso. Hoje é a cidade do crime, porque alguns países, né, eles proibiram isso. Ah, é? Não sei o que é. Putz, parece a Camille, não? Não, não é a Camille. Parece uma pistola. Parece coisa de... Hum, esse aqui eu não sei, não. Lucian. Parece Lucian, não? Mas eu acho que não é Lucian. É, não é não. É com arma. Pensa nisso. Pera, vamos pular e ir pra falas. Vamos lá? Espera, volta aqui. Eu sei já quem que é. Sei. Ah, esse daí não ouve, não. Ó, não, é pela voz. Espera, volta aqui. É. É nessa então. Espera, volta aqui. Mas então é um homem. É um homem, é um homem. É um homem. É um homem. É um homem. Então fala com o mesmo tom. Espera, volta aqui. É sim. É, sério. Eu conheço? Conhece. Todo mundo que conhece. Ele tem uma música dele. Ele tem uma música dele. Em... É o Nunuzinho? Não. Não tem música. Mas o Nunu falaria. Espera, volta aqui. Falaria. Desse jeito que você falou. Falaria. Ele é da Jungle. Ele é da Jungle. Ele é da Jungle? Ele tem música. Ele é da Jungle. Ele tem música. E ele fala, espera, volte aqui. Você joga, velho? Ah, pera. O chat, ele tá devendo spoiler. É muito fácil. Eu já joguei. Mas você gosta dele? Um dos meus streamers prediletos, se não o meu streamer predileto, é nem ele. Eu não sei quem são os streamers prediletos. Os streamers prediletos de verdade ou de Ficke? Como assim, Muzão? Ficke, eu não minto não, meu dog. Meu streamer predileto. O meu streamer predileto pesa uma tonelada, por exemplo. E tem esse personagem. Ah, vamos ir. Ah, vamos ir. É verdade, é verdade. Um beijo para o Gordox. Ah, essa foi muito fácil. Essa foi muito fácil. Espera. Ah, aqui eu acertei. Mano, eu tava fazendo cosplay certinho, certinho. Tava fazendo certinho, Muzão. Agora, habilidade, eu não sei. Cara, parece Camille, só que eu não sei se é. Din? Não é Din, não, Muzão? Vê? Não, calma, calma, calma. Vai pro cara. Deixa eu banir aqui, aí. É melhor blanquezinho de cada dia. Quer olhar ali, não? Nos tempos do logo? Não, não pode, não pode. Ah, não pode? Tá. Ele com certeza é um Adekeri, que usa arma, né? IMF. Não, não, não. Pera, vamos ver o nome, vamos ver o nome. Calma. Talento natural. Parece coisa de Jim. Não parece coisa de Jim? Mas já foi. Pera, vamos pular e vir para o clássico, então. Ah, tem mais um, então. Tem mais umzinha aqui. Ah, é verdade, é o mais legal. Calma. É uma mulher, não é atiradora, usa mana de longo alcance, não é de Iônia, não é humana nem espiritualista. Ela, ela, meu Deus, ela é uma fêmea que usa mana de... Que fêmea? Mulher. Muzão, como é que é mulher se não é humano? Ah, ok. Mas é, é clita, tá vendo? Pode ser. É, tá, é mana de longo alcance, não é minha. Belbete não é da mana, não é Ula. Não, mas é de longo alcance, né? Não, mas é de longo alcance, é. Lívia, é da semi-mana, né, Lívia? Mas eu acho que ela é da midlane. A gente precisa chutar aqui um personagem da midlane, né? Ó, vamos ver. A Ary, por exemplo. Eu ia colocar a Ary também, só que a Ary. Ixi, não é homem, não é mulher, é Elu. Ih, eu sei já o que que é. É Elu. Eu sei já o que que é. É, ele é Django, ele é Django. Você já sabe. É, e Elu é Django. 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 O que? Você pega a inspiração pra Belvedge de Second. É, é o melhor. Agora, habilidade aqui eu não sei. Também não sei. O Chad tava dizendo pop, mas isso não é martelo. Parece uma arminha, não? Será que é Nila? Eu fiquei achando que era Nila também. Não sei não, o que que é isso aqui? Eles tão mandando biscoito rosa. Rosa? Coruja? Gengar? É a florzinha do 15. E aí, família? Warwick? Não, não. Eu nunca joguei com campeão que tem esse negócio. É, não. É impossível. Calma, 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 calma. Tem long screen ainda. Não é Camille? É o puxãozinho da Renata? Não, né? Não. Não, eu saberia. Da Renata eu saberia. Botamos que... Vou botar a emote only off e o chat vai falar. Vamos ver. Jarvan? Samira? Ah, acho que é a Samira. Ah, é a Samira. Ô, Rosana. Aí, eu não saberia nunca. Não sei nem o que que é isso daqui. Nossa, tem isso? Ai, amor, a espada aqui. Acho que essa é a passiva dela. Que troca. É o quê? É o quê? Cancela. Mas tá vendo que é a espada e a pistola em cima. Nossa, eu não saberia nunca. Eu também não. Começou o jogo, hein? Começou não. Saberia nunca. Não, começou não. Caraca, mas esse aqui do Fiddle Sticks eu deitei, viu? Você já tinha um Fiddle Sticks? Você não tinha passado por isso? Não. Não, eu não tinha acertado que era o Fiddle, mas eu lembrava que o Fiddle é outro. Alugado, meu dog.